E aí Olha aí olha aí minhas senhoras são as deliciosas para ofa Fala doidinho perdido game na área vou pegar uma kuma em busca do platino tá quase chegando em Vamos ver quem é essa kuma aí rafa bianchi super gold 6.300 pl beleza Vamos ver o acabo quando tá me dando nenhum platino para jogar não tá me dando só super gold ultra gold Enquanto tá assim tá bom ele vem de 5 vitórias seguida Eu venho de duas sofrida Bora kuma Bora Foda os anti-aéreo do akuma E aí Pulou Opa Ai você queria cair do outro lado Não pule Lá Opa É Agarrou E aí mano quem joga de akuma vou dar uma dica assim que ativa ver trigo já fica querendo dar esses dois raduque no alto aí mano o cara fica esperto já o cara vai ser que pode dar do lado no alto é só passar por baixo eita agora ele vem no bravo oi passou para outro lado em não gastou c a certinha aí não não veio farofa vai pular pulou no de montreal não pule não falei para não pular meu amigo do céu ah não eu dei o c a mano puta que pariu deus se ama e agora e agora odeio ser aquela hora ali o capco me ajuda aí mano por favor tô precisando pra ti no e o prate mim vai conseguir ganhar do mesmo jeito né se eu tivesse peito ou fiquei com o pixel um pico se tivesse perdido tinha ficado puto em mano e agora que eu perdi aquele revanche já como é macho eu nunca vi um cara que já como que não dá rematch por enquanto eu não achei que ele ia aceitar esse pulo não mano então e já tem outro lado ali o o se o bug bull tendência levantou pulando já na lata lá você Row não quer ali o cara mano fala a verdade mano olha o pé dele tá de sandália ainda mano esse chão aqui do dojo nem tá quente olha lá canguru velho cara que você quer passar por outro lado invertir aqui o botão de defender toma oi eu agarrei mano mano deu um antiaéreo na agarrar não também não não aceito agarrar oi eu já era financeiro errou ó ó oi 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 e não veio nem uma parofa ainda foi puxar ele não caiu em oi é que ele tinha aéreo e agora é gasto e gastar o meu dia tinha parado de dar farofa custou a partida essa farofa porra não é uma parada farofa falei agora o cara vem babando lá que nem ai meu deus e vamos com uma não me contradizem mano falei que akuma da remete e aí meu garoto é remete meu garoto é o cara bichão é mais um agora é que tomou meu querido tentou agarrar pula obrigado ai cara o cara viu meu meu ver e ver se a lei que ele estourou entre em vez de ele agarrar que dá um horror e na noia ah meu deus agora ele apanhou em não pula mano para de ser louco a lá cara para de pular não pule vamos ver o tanto que eu digo e pele que eu fiquei eu já finalizo o vídeo tá chegando e meus garoto quem tava na torcida aí quem desacreditou lá ó a 7.150 falta muito ainda mas tá chegando é nóis